O Conselho Europeu confirmou hoje que os principais líderes da União Europeia vão reunir-se novamente na próxima quarta-feira para debater soluções para a crise econômica. O encontro dá continuidade ao trabalho iniciado na reunião de ontem, que contou com a participação de representantes de todos os países do bloco. Veja mais informações com o nosso comentarista internacional Flávio Aguiar. Na Europa, a semana começa com os olhos voltados para a quarta-feira. Nesse dia vai continuar a reunião da Cúpula Europeia com os chefes de Estado, que se reuniram já neste fim de semana em Bruxelas, para discutir a crise financeira do euro e do continente. As principais tarefas que estão colocadas é decidir sobre como recapitalizar o sistema financeiro do continente e, ao mesmo tempo, consertar o corte a ser feito na dívida grega, decidindo o quanto esse corte também afetará as instituições privadas credoras do sistema financeiro e como apoiá-las nessa circunstância. Já na reunião do domingo, houve várias divergências e até bate-boca. Há, por exemplo, um enfrentamento de fundo entre a França e a Alemanha sobre o alcance desse fundo de emergência de socorro ao euro, com a França exigindo uma participação mais agressiva desse fundo e a Alemanha jogando na defesa, dizendo que o fundo deve agir como uma espécie de seguro para socorrer os investimentos, garantir os investimentos de instituições privadas. Houve também pressão da França e da Alemanha sobre a Itália para que Berlusconi tome medidas mais rigorosas em relação às chamadas políticas de austeridade no seu país. E também houve descontentamento de outros países em relação à Alemanha, dizendo que a Alemanha está reagindo de uma maneira muito lenta e, desse modo, atrasando a tomada de medidas urgentes. E, por fim, houve um bate-boca ao final entre o presidente francês, Nicolas Sarkozy, e o primeiro-ministro britânico, David Cameron, com Sarkozy aos gritos, dizendo que Cameron perdeu uma oportunidade de ficar calado e que ele, Cameron, que não gosta do euro, deveria parar de se miscuir nos assuntos da moeda. De todo modo, as decisões terão que ser tomadas na quarta-feira, inclusive no sentido de que a União Europeia possa levar propostas concretas para a próxima reunião do G20, em Cannes, na França, no começo do mês. Flávia Guiar, de Berlim, para a TV dos Trabalhadores.